Fala galerinha do canal Ivan Reza Agora eu já estou aqui Vou visitar a cidade de Cariré Cariré aqui no Ceará A pedida aí dos inscritos Vamos entrar aqui na cidade A saída está aqui A rinha aqui está parada na contramão Atrapalhando o trânsito A lagoa aqui da cidade de Cariré Vou filmar aqui do lado de fora Dar uma pausinha aqui e sair do carro Já eu estou de volta Aqui galera Vou mostrar aqui um pouco desse lago aqui da cidade Aqui foi de onde eu vim Que passa a ser ali Cidade muito bonita Bastante bonita a cidade Agradecer a galera aqui de Cariré Que vem participando aí no canal Você estava pedindo aquele vídeo Para mostrar um pouco Passando aqui na cidade de vocês Eu estava devendo esse vídeo Hoje resolvi fazer Mostrando esse lago aqui E agora eu vou entrar ali na cidade Para mostrar um pouco a vocês Vou dar uma pausa aqui no vídeo Para entrar no carro de novo Aí já retorno ao vídeo Novamente entrando ali na cidade Pronto galerinha Aqui é o início da cidade Mostrar aqui um pouco dessa pracinha aqui Galera aí que quer matar a saudade Galera aí de Cariré Que estão aí Estão viajando aí pelo sul Vamos dar um rolezinho ali pelo centro Vamos ver como é que está o centro Aqui da cidade Galerinha toda asfaltada Show de bola Galera aí Vamos ver Chegando aqui na parte da feira Do centro Aqui é o mercado público Aqui é uma saída da cidade Que tem Esse aqui é o mercado público Há muitos anos que foi construído ainda Até esse modelo Da época que foi construído A parte da igreja da cidade Galera de Cariré Dá aquela Não esquece de deixar aquele comentário Falar mais um pouco Da cidade de vocês Estou aqui só de passagem Não sei muito Não sei as histórias aqui da cidade E deixa aí nos comentários Aqui vai para a estação Antigamente A gente só viajava ali Através dos trilhos E ali era a famosa estação de trem E aqui Chegamos de novo Na parte do mercado Aqui é o mercado Cidadezinha show de bola, hein, galera? Participar os voos aí toda asfaltada Cidade de Carilha aí tá de parabéns Tudo organizadinho, como vocês podem ver aí E aqui, galera, a estação que eu falei pra vocês aí Essa ali é a famosa estação de trem aqui Antigamente, né, o pessoal só viajava sob trilhos Vou parar aqui o carro pra me dar um zoom Aí todo mundo que entrava na cidade E sair era através dessa estação aí, né Tchau, tchau Vou mostrar aqui mais um pouco aqui pra vocês Galerinha, quem vai chegando aí no canal pela primeira vez Não esquece aí de se inscrever De deixar o dedão no like Não esquece de visitar também aqui o canal Tem diversos vídeos aí pra vocês Diversos assuntos, diversas dicas Por isso vocês não podem deixar de perder de visitar o canal, né? E eu vou ficar por aqui, galera, porque o vídeo tá ficando um pouco grande Já mostrei aí aqui as principais ruas aqui de Carilha Mais uma vez agradecendo ao pessoal de Carilha Que estão sempre participando naquela força Deixando aí os comentários Agora também quando vocês assistirem esses vídeos Esse vídeo aqui Não deixem de comentar, de falar um pouco aí da cidade de vocês No que vocês queiram que eu mostre em outro vídeo, né? Que eu não mostrei E não esqueçam de acionar o sininho, hein? Pra vocês não ficarem fora aí das novidades Não perder nada aí do canal E é isso aí, galera Vou ficando por aqui E até a próxima vez Valeu!